Pra que se a gente vai perder? Daniel, meu filho, sai daí. Ai, Jesus amado. É minha hora de brilhar. 10. Ele tá de quê? Se o Golden tivesse mecânica, velho, dava certinho. Não, o Golden do Doctor. O Golden do Doctor. Meu Deus. Vai dar ruim. Por quê, né? Não! É o quê? Eu sou main doctor. Ai, gente, no Nex, essa rede tua tá fazendo um barulho escabroso. Nossa, né? Tu reclama de tudo. Se eu vou de dança, tu reclama. Se eu vou... Puta que pariu, tu reclama. Se a minha rede faz barulho, tu reclama. Meu filho, por mim, tu vai de dança, eu vou de... Do caralho, é fácil. Não nessa partida. Não nessas partidas. Não nessa partida. Peraí, que eu quero saber quem é o Rapper. Ai, meu Deus, eu tô sem o telefone. Não tem cega, né? Infelizmente, a cega tem que de... Porra, velho, é o Hellember. Não me pergunte como eu fiz isso. Hellember? É, Hellember. Não sei se é bot. Tá vindo. Tá, cê daí. Ah, porra, eu ia paletar o Hunter. Fia de puta. Tu ia nada. Tu ia nada. Ele tá indo pra tu. Se fode aí agora. Viada. Ai, que frio! Bem feito. Vai, brinca com o bot aí, vai. Será que é bot mesmo? Desistiu de mim. Acho que é bot essa porra. Ih, nessa porra... Não é... Tô morrendo de um bot. O bug da Palette. O bug da Palette. É o bug da Palette. Ai, meu Deus. O que eu tenho que apanhar pra bot. É sério que é bot? É bot. Não é possível. Eu não acredito. Como diz a Gelane, um botzinho, pelo amor de Deus. Quebra caixa de música, não é bot, não. Um bot quebra caixa... Pula a janela, não é bot, não. É um bot. É um jogador bot, então. É um jogador bot. O Nex apanhou pro bot. Ah, que engraçado. Eu vou abrir o meu baú. Você vai abrir baú. Eu fiz a minha máquina, vocês ficam só. É, eu tô apanhando pro bot, mas... O Negão Graúdo! O Negão Graúdo vai comer meu rabo. Puta puta. Blink, olha isso. Blink pra me pegar. Gente, o Negão Graúdo tá virado num jiraya. Eita, vai pegar o cowboy, negão graúdo Eita Vai, nossa, cowboy Cowboy vacilou agora, viu Não, não Cowboy vacilou muito agora Era pra ele me salvar, ele vacilou Vai decodificar, golden, eu vou salvar Não, eu tenho tide, eu tô do lado Ah, foda-se Já perdi pra bote Vai cowboy, amado Eu tô nas três partes Além de bote é cego Depois da meia-vira Fala, pergunta eu No laço Ah, foi no laço? Menos não Ele tá vindo atrás de mim agora Só eu tô decodificando Virei decoding nessa porra O Lunax gastou Todas as paletes daqui Ele tá caetando, uai O que você quer? Todas as paletes O cojo tá ainda atrás de tu? O Hunter? Tu quer macaco? Oh, macaco não Diabo Coruja Coruja Tu quer ou não? Não quero não Ele desistiu Ele desistiu O Hunter tá aqui Conserta Ele vai me comer Ai, ai, ai Que medo Foi embora Foi não Nossa, o Hunter tá aqui O Hunter tá aqui, velho O negão graúdo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Trival Trival Pra você e para todo mundo Deixa eu te curar Deixa eu te curar primeiro Porque tu já foi pra cadeira Contemple meu acessório, é lindo É bonito mesmo Mas eu prefiro o Let it go Gente, esse Carbo é louco O que que ele tá fazendo? Vai lá na nossa senhora Ui Gente, ele não sabe usar o bonecão do posto Quer ver que esse Hunter é aranha O meu Deus do céu Como é que foi só um... Ele jogou o bonecão Eu quase morri pro bicho lá Pro Lava Round O bonecão tá aí Ele tá com fetiche comigo Não tem como não Ele tá com alguma coisa contra mim Ai, tem um bonecão You gotta fetiche for my love Peraí, a máquina das três pallets Tá bem alançada Ai, terminaram, terminaram Eu vou desmantar o boneco Coda Ainda tô pelo cu Ah, não, tá pela frente mesmo Você não bota grafite pra mim Eu não sei, né? Eu boto que ele dancei Ai, meu Deus Ai, gente, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Eu vou ter que ficar de boa Aqui, vocês que lutem Meu Deus, o teu choque Luta mais Desmanteneu o bonecão Do posto Hehehe, boy Você quer me curar por quê? Você acha que eu sou o que? Eu consigo me curar Eu enfio essa agulha aqui De sangue no meu braço E restituo meu DNA Velho, ele soltou o negão graúdo Pra me comer De novo Mano, ele tem Alguma coisa comigo Eu não tenho como não Ele tem alguma coisa contra mim Ai, tô passando mal Ai, que partida doida O que é isso? O Irma? É droga Gente, leva a house de novo É sério, velho Ele tá com alguma coisa contra mim, velho Ele largou a gel pra vir atrás de mim Ô, Golden O terror choque Tá, calma O cowboy tá na máquina Eu tô indo Eu tenho tide Então vai logo Ah, então vai você Ah, você tá aqui já Eu tô me curando ainda Eu vou abrir baú Eu vou morrer Eu vou morrer Fora aí Vai morrer o seu cu Se a porra De pouca fé Gente, eu só tiro seringa Como se o Hunter Olha, mano Ela é muito Ô, valeu Nossa, cowboy Você me mandou Nossa, como é que eu ia? Você acabou de vocês Terminou a máquina O Hunter tinha melhor Meu Deus De novo Esse Hunter atrás de mim Esse bicho do demônio De novo Atrás de você Não, esse lava-round Eu falei errado Esse bicho aí Esse rochoso Esse sei lá o que O cowboy tá abrindo aqui, gente O que é isso? Como é que é o nome dele? Alma É, o que é isso daí? You gotta Olha lá Ele atirando Pelo menos ele não vai Dar mais teleporte aí Já deu Eu tô vendo tudo de camarote Cadê tu? Tô no meio do mapa Que eu não sei Pra que portão Que vocês abrirem Meu Deus Me deixaram aqui sozinha A gente mandou follow me Você é só Eu não sei Que portão que é Que portão que é Era o portão Se o nosso apão Se o seu apão não tiver E você morreu Nossa Nossa A gente mandou um monte Me deixou um monte de follow me Foram vocês Vai lá Vai lá na nossa senhora Vai lá na nossa senhora Ó, você fodeu Acho que ele tá de um Que não Ele já usou em mim Mas ele vai carregar Não se preocupa não Pois é E o olho vermelho Falta quanto pra acabar? Gente, meu Deus do céu Eu tô vendo penumbras A pala Ah, o You've got a perish for my love I push you out and you can bite back You got me Uh, 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 uh Isso, brinca Brinca que ele Ele dá trap Tá indo Tá tentando Se sentar nele Vocês não reclamam Que o morto não fala Ah, vai tomar seu cu Você quase fez Meu cu Meu Deus do céu O que que foi? Gente, eu tô meio mentindo Não sei nada Não sei nada Eu só sei que eu Abassei Que ele ia dar telefone No boneco Meu caralho Estou chocada Que susto da porra Ah, saiu do pós-match correndo Não foi, filho da puta Quando eu ia mandar um rejeito Que susto da porra Gente, esse é meu coração Gente, mas não foi O boneco apareceu Gente, eu juro pra vocês O boneco apareceu Que tinha caído na frente do portão Eu não esperava isso Gente Gente